A TweetCan do Canal da Saúde contou com a participação do urologista Cláudio Murta, do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo. A transmissão durou cerca de uma hora e durante esse tempo o médico respondeu as perguntas que foram enviadas pelos internautas através do Twitter ou pelo e-mail da Secretaria de Estado da Saúde. Como é uma coisa mais distante, muitas vezes o jovem que tem aquela vergonha de ir acaba tirando alguma dúvida e se convencendo que precisa ir ao médico. Então talvez essa seja uma das grandes vantagens da internet e desse tipo de iniciativa. O urologista explica que quando o assunto é saúde do homem, as dúvidas mais frequentes entre eles variam de acordo com a idade. O jovem vai se preocupar um pouco mais com doença sexualmente transmissível, infertilidade, no adulto um pouco mais velho as questões sexuais já começam a aparecer um pouco mais e no idoso aí sim a próstata, as questões sexuais de forma mais importante. Mas uma coisa é fato, eles não gostam muito de ir ao médico. Segundo Murta, a internet pode ajudar a conscientizar as pessoas do sexo masculino, principalmente os jovens. A internet hoje em dia é um meio de comunicação que não é nem do futuro, é atual, né? E a gente consegue atingir muito jovem. O Twitter, enfim, o Facebook e todos esses canais de comunicação a gente atingiu jovem. E eu acho que isso é importante já para vir convencendo e informando desde cedo da necessidade de ir ao médico, de tirar as dúvidas, enfim, tomar os cuidados com a saúde que muitas vezes o jovem não toma. Isso só vai tomar quando é idoso numa situação muito pior, às vezes.